Mais municípios paulistas fizeram a adesão ao programa Crack é Possível Vencer. Segundo o Ministério da Justiça, serão investidos recursos para fortalecer a segurança pública e o atendimento em saúde e assistência social, voltados ao cuidado e tratamento de dependentes químicos. Mais 12 cidades do estado de São Paulo participam do programa Crack é Possível Vencer. São ações de prevenção, segurança e tratamento. O investimento total do programa nessas 12 cidades paulistas chega a 133 milhões de reais. São ações para fortalecer a segurança pública, o atendimento em saúde e assistência social para o cuidado e tratamento de dependentes químicos. Barueri e Cotia estão na lista de cidades que vão receber recursos pelo programa. O município terá grandes ganhos com isso, porque vai ajudar a fazer uma política municipal sobretudo voltado para questões do Crack, que é um tratamento diferenciado. A gestão municipal está voltada para isso, para trabalhar intensificamente para isso. Temos muito que trabalhar ainda e muito que fazer e utilizar de meios para poder ter um grande sucesso quanto ao combate ao Crack. Agora chega a 28 o número de cidades paulistas que participam da iniciativa. Em todo o país, 82 municípios já desenvolvem ações pelo Crack é Possível Vencer.